Carlos Mesquita está ao vivo, direto de Parnaíba, então nós ressuscitamos o programa Crime e Castigo para poder conversar com você, Carlos Mesquita, porque você é o homem mais famoso de Parnaíba. Agora há pouco eu trouxe aí, Mesquita, a pesquisa Datamax aí para a Prefeitura de Parnaíba, daqui a pouco eu lhe mando um recorte aqui. Vou ficar no aguardo, estou ansioso para saber o resultado dessa pesquisa e, meu amigo Renato, eu sei que o som deve estar batendo, não é que você estava na apresentação do Bom Dia Meio Norte, tem que chegar bem cedo mesmo. O problema não é chegar cedo, o problema é que eu não dormi de ontem para hoje, saindo daqui eu tenho uma missão de pai, tenho uma missão de patrono de uma ação social e ainda tenho as responsabilidades de trabalho, não é brincadeira não, meu camarada. Homem de Ferro, 24 horas do ar. É isso aí. Ô Renato, então deixando-se em breve, levando as informações aqui ao nosso telespectador e ouvinte da Rádio Jornal, Rádio TV, com relação ao que aconteceu nesse final de semana aqui na região norte do estado do Piauí. Nós vamos falar inicialmente sobre um crime de assassinato que a polícia leva a linha de investigação sobre crime por encomenda, já que as características e informações passadas para a polícia de que os executores, eles observaram a vítima antes de executá-lo, tendo a confirmação ao avistar uma foto no celular dos criminosos, ou seja, indicando que eles foram ali para assassinar aquela determinada pessoa. Então a gente vai trazer detalhes agora na reportagem que conta também que a mãe da vítima escapou da morte porque ela também foi baleada nessa ação desses bandidos. Acompanhe. Na madrugada do último domingo, dia 17 de dezembro, um jovem identificado como Fábio Júnior Andrade Silva, de 29 anos, foi assassinado a tiros dentro de sua própria casa, na zona rural da cidade de Ilha Grande do Piauí. Os criminosos invadiram a casa da vítima e efetuaram cerca de 10 disparos contra Fábio Júnior. A ação criminosa foi praticada por três homens que atingiram os braços e a região da cabeça da vítima. O assassinato pode ter sido um crime por encomenda, já que foi informado para a polícia que os criminosos estavam com uma foto da vítima. Aqui por volta das 4h40, entrou uma ocorrência no Copom, informando de um possível homicídio na estrada da Pedra do Sal, no povoado Labino. De imediato, o Copom enviou a FT2 e ao chegar ao local, constatou realmente um homicídio, na pessoa de Fábio Júnior, 30 anos. A mãe dele foi alvejada com três disparos e duas pessoas pegaram coronhadas. A mãe de Fábio Júnior também foi atingida por disparos. Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU. A mãe de Fábio Júnior foi identificada como Maria Lindalva Andrade Silva. Ela foi atingida três vezes e não corre risco de morte. Eles arrebentaram a residência onde ele morava, a porta, a janela, bateram nas pessoas que estavam aqui também, os conhecidos da gente também, e acertaram minha mãe também. Eu estava com a foto no celular e minha mãe confirmou que eles olharam o celular e falaram que era ele mesmo. Se trata de uma residência extremamente simples, na localidade rural, a casa não apresenta fortificações capazes de, de fato, defender quem esteja lá dentro. Os assassinos tiveram acesso pela porta posterior e efetuaram vários disparos. Pelo menos dez disparos foram contabilizados na vítima. Ainda não, 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 não.